Durante a missa de domingo na Sé foram multados 10 carros numa hora. Sinto nojo, escreveu um dos cónegos. Estão cada vez mais tensas as relações entre alguns responsáveis pela igreja e a Câmara Municipal de Braga. Em causa está o estacionamento nas ruas à volta da Sé e a Câmara está a ser acusada de perseguição a quem vai à missa. No passado domingo, entre as 11,30 e as 12,30 horas, a Polícia Municipal terá multado cerca de uma dezena de automóveis, todos pertencentes a pessoas que estavam na missa. Estou revoltado. Sinto nojo. Tenho vergonha, escreveu o cónego José Paulo Abreu, de Onda Sé, nas redes sociais onde, mais uma vez, se queixou das multas de estacionamento no valor de 30 euros. Estou voltado.